Pra fazer sacolinha personalizada com papel fotográfico, como desbota, dá pra fazer com ele? Sacolinha personalizada de aniversário, assim, ó, igual essa. Essa daqui, por exemplo, ó. Se você for fazer no papel fotográfico pra festa, pode fazer sem laminar. Não precisa, por quê, gente? Vamos ser realistas aqui, né? Quando a gente faz lembrancinha pra festa, antes de acabar a festa, as lembrancinhas estão todas rasgadas no chão. Quem nunca viveu essa experiência? Eu já vivi. Festa que eu fiz e eu fui convidada. E antes de acabar o aniversário, as caixinhas que eu fiz estavam tudo jogadas no chão, rasgadas. Por quê? As crianças, elas pegam o que tem dentro da caixinha e jogam fora. Caixinha de lembrancinha, assim, ó, não é pra ficar guardada. É só pra tirar foto, é pra foto ficar bonita, pro álbum de foto da criança ficar bonita, pra mesa ficar bonita, pras pessoas chegarem e se encantarem com aquilo, né? É igual bolo, você chega, os docinhos, você chega, olha, come e acabou. Não é pra ficar guardando. Então, pode ser no fotográfico, se você gostar de papel brilhante, pode usar fotográfico, sim. Não é um produto que vai ter durabilidade. Todo produto que vai ter durabilidade, precisa ser laminado, se for no fotográfico, ou fazer com outro papel, tá bom? É, dá uma dose, dá mesmo, gente. Ainda mais a gente, quando a gente que faz, né? Mas é normal, é assim que acontece, é a lei dos aniversários. Antes de acabar, joga fora. É verdade, e depois, né? Quando a pessoa vai varrer a festa lá, cata todas as caixinhas aí, pá, no lixo. É isso mesmo, mas é, faz parte. O que ficou? Ficou a lembrança, ficaram as fotos, né? Ficou aquele encantamento das pessoas que chegaram na festa e olharam aquela mesa linda. Ficou aquele encantamento das pessoas que chegaram na festa e olharam na festa e olharam na festa e olharam na festa.